Depois de denúncias, ações na justiça e muita polêmica, a Câmara de Vereadores de Teresópolis revogou por unanimidade, nesta quinta-feira, a polêmica verba indenizatória. O benefício foi marcado por muitas irregularidades e abusos na sua aplicação. Desde outubro do ano passado, os edis não recebiam os até R$ 8 mil mensais para gastos reembolsáveis, o que era para ser eventual virou regra e alguns vereadores chegaram a apresentar uma única nota com o valor máximo a ser pago pela mesa diretora. Cada um dos 12 vereadores, segundo as regras instituídas em 2014 pelo presidente da casa, vereador Maurício Lopes, poderia usar os 96 mil anuais, isto é, até R$ 8 mil por mês. Acontece que o até, que serviria como limite, acabou se tornando regra na aplicação. O vereador Cláudio Melo classificou como positiva essa medida. Senhor presidente, queria fazer meus registros. Primeiro, dizer que essa casa tomou uma decisão sensata. Quando foi criada a questão da guerra indenizadora, foi baseada num exemplo da châmara dos deputados, que também tinha, e com o objetivo, inclusive, de dar autonomia aos mandatos. A intenção foi essa. Mas, como o Ministério Público notificou essa casa também, ameditando que existe uma ação do Tribunal de Justiça, questionando outras câmaras que também criaram, e ainda não há uma posição clara do Judiciário em relação a isso, eu acho prudente, eu acho que a casa acerta. Já não se estava usando a verba, me parece, desde novembro, para todos os vereadores. Eu já não usava desde junho do ano passado. E eu quero parabenizar a decisão dessa casa, para que a gente... Ninguém nunca teve a intenção de criar nada ilegal aqui. Ao contrário, quando a gente criou, a gente se baseou na legislação federal, naquele manual que a Câmara dos Deputados orienta os seus parlamentares. Então, eu fico feliz com essa decisão. Em relação ao que o Rabir fala, eu quero lembrar que existe nessa casa uma proposta de emenda à lei orgânica de redução do poderce. Antigamente, tinha assinado, eu acho que eu, o Vaguinho, o Carlão... Só que uma emenda à lei orgânica reduzindo de seis para cinco. Então, está aí nas condições. Se a maioria me entender que dá para abrir esse debate, eu não me oponho a fazer esse debate. Eu acho que a gente acerta, extinguindo a mesma de gabinete, e também estou disposto a abrir esse debate, se for no caso da redução do duodécimo para a legislatura. Porque nós já voltamos aos orçamentos nesse ano. Então, fica prejudicado. Então, seria para a próxima legislatura. Mas, estou disposto a fazer esse debate sem o menor problema.